Olá pessoal, hoje eu vou mostrar a minha cabana, então bora Assim, toda rosinha por fora Aí quando a gente entra Tem esse negócio aqui Que é pra colocar o celular pra você quiser assistir uma série Tem minha bolsa que eu vou passar um tempinho Aí tem um travesseiro E tem um painel ali E iluminação, bom Aí tem janelinhas e é isso, né A transição que eu fiz vai tá aí na tela em 3, 2, 1 e Transição aqui Bom, mas é isso, a cabana é pequenininha mesmo Mas pelo menos dá pra eu ficar aqui dentro, né Bom, mas foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, inscreve-se no meu canal E ative o sininho também Tchau muito vocês e até o próximo vídeo Tchau Tchau